Olá telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando hoje de um tema muito importante que é a profissão do autônomo, o profissional autônomo, a dificuldade que ele tem em encontrar serviços na sociedade brasileira. Você forma um filho, gasta uma fortuna para transformar o teu filho em um engenheiro ambiental, em um engenheiro agrônomo, em um engenheiro florestal, em um sanitarista, em um hidrogeólogo, gasta uma fortuna mesmo. E quando chega na hora do teu filho buscar cliente, ele vai ter muitas dificuldades. E essas dificuldades não acontecem o mesmo em todos os países. No Brasil nós temos situações muito delicadas e muito complexas quanto à busca de serviço pelo profissional liberal. Principalmente na área da gestão ambiental, da temática ambiental, onde a campeia muita não conformidade. E para exemplificar algumas dessas complicações, dessas complexidades, um dos fatores mais importantes que tem na vida do profissional é a questão ética. Então essa ética realmente é um conhecimento muito limitado nos profissionais brasileiros, nas instituições, nos empregadores. Não tem noção do que é a ética em relação ao funcionário, ao empregado, ao engenheiro que ele contrata. Ele não sabe se relacionar eticamente. Existem exceções, é lógico, existem. Mas de uma maneira geral, o profissional de nível superior na área da gestão ambiental, da supervisão ambiental, do licenciamento ambiental, dos temas da prestação de serviços ambientais é bastante complicada. E nós temos que evoluir para que tenhamos profissionais cada vez mais competentes. Então você abre, por exemplo, um curso para formar especialista em determinada área na temática ambiental, não aparecem candidatos. Aí você faz uma pesquisa e pergunta por que é que você não tem interesse em se especializar em tal e tal área. A resposta é sempre a mesma. O que adianta eu me especializar? Eu não consigo serviço especializado? Imagina super especializado. Eu não encontro as portas abertas para começar a oferecer serviço. Então os fatores dessa dificuldade, as pedras que esse profissional liberal encontra no caminho, elas são muito grandes. Nós temos, por exemplo, a figura do calígrafo. É aquele profissional que assina projetos. Ele não elabora, ele não vai a campo, ele não trabalha, ele não escreve, ele não estuda, ele não monta projetos. Ele assina para um outro que não é nem profissional da área. Acontece muito. Então quando você tem, por exemplo, algumas exigências legais, alguns projetos novos que surgem, o atendimento de exigências legais, de repente determinados escritórios despachantes começam a fazer o serviço do profissional liberal. Aí chamam o calígrafo para assinar. E o calígrafo, ele se apresenta legalmente perante o seu conselho de classe, seu conselho de fiscalização. Então ele faz uma anotação de responsabilidade técnica e tudo mais. Mas o que acontece depois? O órgão que deveria fiscalizar a prestação de serviço desses profissionais calígrafos não aparece. Ele não entra em ação. Aí o que acontece? Não é gerado o serviço. No momento que a fiscalização acontece, acontece uma autuação. O profissional é chamado para se explicar. Ele vai para o código de ética, para a comissão de ética do seu conselho de classe e é penalizado. Nós temos também a concorrência além desses calígrafos que existem na área da engenharia civil, na área da agronomia, na área da geologia, da engenharia sanitária. Em todas as áreas tem calígrafos, tem profissionais que só assinam, que dão o nome. Nós temos também nas universidades brasileiras um concorrente muito forte que são os professores. O professor ministra a aula, ele cria grupos de trabalho. Ele, como professor, ele tem facilidade de buscar clientes, porque muitas vezes as empresas buscam nas universidades os especialistas. E esse professor, então, ele, com os seus alunos, monta projetos de grande porte, de grande envergadura. E, no final, ele assina o projeto como se fosse dele. Então, ali, muitas vezes ele não dá os créditos. Ele rouba o serviço do profissional liberal autônomo que tem um escritório montado, que tem a sua equipe organizada de especialistas e não consegue trabalho. Então, aquela concorrência que ele tem através dos profissionais que ele estionam nas universidades, ele tem um diferencial de preço. Ele é obrigado a cobrar, inclusive, mais caro. O que, na realidade, não acontece com esses profissionais que fazem o trabalho dos autônomos, dos profissionais liberais, e usando a sua posição de universitário, de professor, onde é mais fácil de conseguir clientes. Ali faltou a ética, novamente, e faltou a fiscalização do órgão de classe. Muitas vezes você tem também a concorrência de um funcionário público. E o funcionário público que atende o balcão das instituições, onde a questão ambiental é protocolada. E ele, muitas vezes, é privilegiado porque o cliente que chega no balcão precisa de um profissional para fazer o trabalho, para prestar um serviço profissional como autônomo. E, muitas vezes, esses balconistas encaminham esses clientes para engenheiros e profissionais parceiros do balcão, ali do balconista, e o profissional liberal não consegue esses clientes. Então, uma série de vantagens são oferecidas por esses profissionais de balcão das instituições. E ele, então, se sente muito confortável com as ofertas feitas, inclusive da proposta de aprovação rápida daquele projeto que eles vão fazer dentro da instituição. Isso eu enfrentei quando era profissional e sem formado, trabalhando na área de reflorestamento, de projetos florestais. Aqui em Joinville, quando a delegacia do IBDF, hoje chama-se IBAMA, era aqui em Joinville, na Rua do Príncipe, onde é a loja Salfer hoje. Então, ali, o IBDF tinha alguns engenheiros da casa, os madeireiros, as empresas, as serrarias, as papereiras, elas vinham para o instituto e os funcionários pegavam aqueles clientes que precisavam de projeto e encaminhavam esses clientes para determinados profissionais. Então, todo aquele que não fazia parte da panelinha que tinha sido formada nessa delegacia do IBDF, não tinha chance de prestar serviço na área da reposição florestal, da implantação de projetos, do manejo sustentado, não tinha chance. Eram super especializados, mas não conseguiam clientes. Então, era uma luta muito pesada conseguir clientes naquele tempo. Era um esquema montado. Então, o pai que investiu na formação profissional do filho, ele se sente também frustrado quando vê o filho dele lá que está sofrendo, trabalhando abaixo dos custos por causa dessa concorrência desleal que ocorre no profissionalismo do autônomo. Um autônomo, ele tem despesas de escritório, ele tem que ter um CNPJ, ele tem que pagar um contador, ele tem que pagar a conta da água, da luz, do telefone, da internet, o ar condicionado, a secretária, encargos sociais. É fiscalizado, tem que tirar uma série de requisitos e gasta uma fortuna para abrir um escritório. E do outro lado, ele tem a concorrência dos calígrafos, dos professores, dos funcionários públicos. Aqui em Joinville, por exemplo, o funcionário público trabalha quatro horas. Então, seis horas ele tem livre para fazer concorrência com os autônomos. Só que ele ainda tem a garantia e a vantagem de ter o nome dos clientes, para os quais ele oferece serviço, garantindo aprovação e rapidez. Mas a sociedade não sabe sanear isso aí, a sociedade não exige fiscalização. A fiscalização também não funciona no Brasil. E quando funciona, a fiscalização é muito corrupta. E o que mais uma vez vai prejudicar o profissional liberal. Além disso, isso tudo se chama corrupção. elevadíssimo nível de corrupção. A gente sabe que os presidentes e os secretários das instituições públicas, eles têm muita dificuldade em fazer esse saneamento dentro das suas repartições. E isso tudo faz com que a gente tenha um profissional medíocre na área do serviço público e também medíocre na área do profissional liberal privado, autônomo. Porque ele não tem incentivo, ele não tem motivação para se especializar, para continuar comprando livros, para se especializar inclusive em cursos no exterior, para investir em treinamento, para investir em horas de campo. Porque ele não tem a remuneração digna, justa, diante dessas irregularidades, dessas intempestividades que existem nesse campo do trabalho do profissional liberal, do profissional autônomo. Então ele com toda essa despesa que ele tem no escritório, ele é obrigado a ter uma tabela de custos com lucro. E isso ele tem muita dificuldade em conseguir o serviço, porque os concorrentes que não têm ética, que trabalham no descaminho, fazem concorrência com esse profissional ético, profissional competente que gostaria de melhorar a situação e os projetos para a sociedade. Mas nós vamos continuar com esse tema para orientar os pais e entender por que os filhos não conseguem, muitas vezes, bons clientes. Eu volto já, guarda aí. Continuando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós estamos com um tema hoje muito interessante para aqueles pais que têm financiado os estudos universitários dos seus filhos. Então muitas vezes os pais não entendem como é que o meu filho está formado, ele fez especialização no exterior, ele fez MBA, ele fez pós-graduação, ele fez o doutorado e não conseguem bons clientes. Então já mostramos no primeiro bloco alguns desses empecilhos que favorecem e que dão conforto para o profissional liberal. Agora, o principal motivo no Brasil pela falta de serviço é a falta de fiscalização. Creia não fiscaliza. Os conselhos de biologia não fiscalizam. Os conselhos de geografia não fiscalizam. Quando fiscalizam, fiscalizam de uma maneira muito indelicada. Nos conselhos, as comissões de ética não operam. Quando vai um caso para a comissão de ética, a comissão de ética não sabe como agir. Ou quando age, age de uma maneira provinciana. Isso é prejuízo para o profissional competente, para o profissional que investe em cursos, em treinamentos, compra equipamentos novos para poder ter boas ferramentas de trabalho. Isso tudo ele não consegue recuperar pela falta de clientes que paguem o seu trabalho de uma maneira justa. Isso é em decorrência de uma falta de fiscalização. Os órgãos ambientais, por exemplo, licenciam empreendimentos. Depois de licenciados, os órgãos ambientais não fiscalizam mais. Não fiscalizam. Não existe corpo de fiscais. Isso é ruim, porque na hora que um órgão não fiscaliza, ou quando o órgão começa a fiscalizar, o serviço vai aparecer para todos os profissionais que estão no ramo, que estão no campo, que estão trabalhando, que têm endereço na internet, que fazem propaganda. Então, realmente, vem serviço para esses profissionais. Para quê? Para atender, por exemplo, uma multa, para atender um ajustamento de conduta, para atender um programa de recuperação de solos contaminados, de áreas degradadas, de áreas desmatadas, uma recuperação de uma área de preservação permanente. Então, aí sim. Mas, enquanto não houver a fiscalização, os órgãos ambientais não fiscalizarem, terá sempre muito pouco serviço para os profissionais. Não há valorização profissional. Então, o poder público, nesse ponto, ele poderia motivar, ele poderia agilizar, acelerar a qualificação, a qualidade do serviço prestado por essas consultorias, porque elas tendo serviço, elas tendo, vendo a necessidade dos clientes em terem um bom profissional, um profissional competente, porque um profissional de serviço público, um profissional de balcão, de entidade pública, esse é um profissional meia boca. Ele não assume a responsabilidade, porque ele é funcionário. Ele não pode aparecer, ele não pode emitir uma nota fiscal. Então, chega num ponto que, em função da fiscalização, em função da fiscalização, isso gera uma série de exigências técnicas, e os empreendedores, aí sim, eles vão precisar dos especialistas. Que aí saiu da mesmice, saiu daquela generalidade, do feijão com arroz, e vai cair na mão dos especialistas. Um projeto foi protocolado, não foi fiscalizado, de repente, um CREA fiscaliza, aí um órgão ambiental fiscaliza, e vão ser observadas as não conformidades. O que foi escrito não foi cumprido no campo. São estações de tratamento, de tratamento de influentes industriais, que não estão operando corretamente. Os laudos estão sendo emitidos, protocolados, mas não há uma conferição por parte da fiscalização se aquele laudo é verídico ou não é, se não resultou de uma declaração de falsidade ideológica. Então, eu acho que é indispensável, é imprescindível que os órgãos fiscalizem o trabalho dos profissionais técnicos. E com a fiscalização, aparece serviço. Quando a gente tem fiscalização, por exemplo, nós em Santa Catarina não temos, por exemplo, um trabalho sobre a outorga da água, outorga de lançamentos de influentes no rio. Esses profissionais existem, estão trabalhando no Rio Grande do Sul, e estão trabalhando no Paraná, em Santa Catarina não existe. O poder público não abriu esse espaço de serviço para os profissionais. O Paraná está há 20 anos trabalhando com a outorga da água. São projetos que exigem a presença de 20, 30, 40 profissionais. Tem serviço para todo mundo. E aí aparecem uns especializados. Aí quem tem qualificação aparece. Quem tem qualificação é exigido. Não é o generalista que vai atender um caso complicado de um cálculo de recepção de influentes de uma nova empresa, de um novo frigorífico, por exemplo. Vai avaliar se aquela bacia tem ainda condições de receber influentes tratados daquela unidade de processamento de carnes. E em Santa Catarina não se faz isso. No Paraná se faz. São prestações de serviços que representam um volume muito grande de recursos. E dá a possibilidade para uma equipe multidisciplinar trabalhar num projeto desse. Estudo de uma micro-bacia. Saneamento básico. Quantas prefeituras no interior necessitam de profissionais para atender a questão dos resíduos sólidos? Os municípios estão todos inadimplentes perante o Ministério Público. Mas não há fiscalização. O órgão ambiental não fiscaliza prefeito. O prefeito é companheiro do deputado e o deputado vai lá e neutraliza tudo. Aí não tem carro para os fiscais. Aí não se nomeia fiscal. Na questão de agrotóxicos, por exemplo, em Santa Catarina, nós há mais de cinco anos não temos fiscalização sobre agrotóxico. Quem faz a fiscalização é a Fátima. A Fátima não tem equipe de fiscais. Nós precisaríamos no mínimo de 20, 25 fiscais para fiscalizar o problema dos agrotóxicos. Nós agora estamos recebendo agrotóxico da China sem registro, que vem através do Paraguai e através de caminhonetes de luxo, que entregam o produto diretamente na mão do agricultor, que compra esse produto importado, clandestino, ilegal, criminoso, pela metade do preço, sonegando imposto. E não tem fiscalização. Não há fiscais para agrotóxico em Santa Catarina. Aí vocês imaginem, sem fiscal, a qualidade do alimento que está chegando na nossa mesa. Nós não temos laboratórios para análise dos alimentos contaminados com agrotóxico. Quantos agrônomos poderiam trabalhar, quantos biólogos poderiam trabalhar nessa área de alimentação, nutricionistas, engenheiros de alimento? Nós não temos laboratórios. Nós compramos alimentos sem saber o que estamos comendo. Então, sem fiscalização, sem essa dinamização do poder público, na exigência de bons profissionais, essa licenciosidade do funcionalismo público fazer projeto concorrendo com os profissionais autônomos, isso é uma corrupção muito alta, muito elevada. Isso faz com que a inteligência universitária do Brasil fique estagnada. Ninguém investe em cursos, ninguém investe em treinamento, porque o profissional treinado não é exigido. Se você aceita um calígrafo, o cara que se especializou vai para a falência. Então, essa falta de ética, essa corrupção elevada que existe prejudica o profissional liberal. Então, todos querem ser funcionários públicos. Todos querem fazer concurso para ser funcionário público. Isso é lamentável. Lamentável. Está certo que no Brasil, principalmente na região do agronegócio, os engenheiros agrônomos, os veterinários, os técnicos agrícolas, os engenheiros projetais, eles têm serviço porque tem fazendeiro que não pode contratar um funcionário público para atender a problemática e a busca de soluções que ele tem na sua fazenda, onde ele tem 40 tratores, tem 4, 5 mil hectares cultivados. Ele precisa, então, de profissional especializado para isso aí. Aí, sim, tem serviço para essa área de profissional. Mas, nas regiões mais densas, onde acontece a agricultura familiar, das pequenas propriedades, não existe possibilidade para alguns profissionais. Está certo que hoje nós temos cooperativas de profissionais de prestação de serviço. Aí, sim, o profissional encontra um espaço muito positivo para trabalhar. Aí, ele encontra a possibilidade de se especializar, porque a cooperativa em si, ela tem muito mais recurso para buscar clientes de porte e que necessitam de profissionais especializados, do que um profissional autônomo só, sozinho. Então, todas essas ideias que a gente lança aqui no programa, ela tem um objetivo. na valorização do profissional autônomo, valorizando o profissional autônomo, nós sempre teremos profissionais que estão se especializando, melhora muita inteligência desses profissionais, a sociedade ganha, ganha em qualidade nessa prestação de serviço, ela deixa de ter calígrafos, os prédios deixam de cair, os alimentos vêm com menos veneno, os jardins e as árvores são preservadas, não são aneladas. Tudo isso porque tem pré-profissional acompanhando o serviço, profissional saindo do escritório, do ar-condicionado, do conforto, para atender o seu cliente com competência, com ética e honestidade. Esse seria, então, o objetivo do programa de hoje. Fica à disposição de vocês e convido vocês para o próximo programa de Ecologia em Ação. Obrigado, até logo. Tchau.